Eu sou amante da democracia. Eu acho que a democracia é o melhor sistema de governo que a humanidade conseguiu construir. Somente através da democracia, um torneiro mecânico, sem diploma universitário como eu, poderia chegar à presidenta da república durante três mandatos. Então a democracia, para mim, ela é o espelho fiel de um sistema político que permite os contrários. Permite os antagônicos. Permite a disputa civilizada entre a humanidade na discussão de ideias sem violência. Então eu acho que a camada ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu. Então nós agora temos o óido destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. Acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós, humanos, conseguimos construir para bem governar os nossos países, eu obviamente fico torcendo para a camada ganhar as eleições.